A indústria de gestão local demorou um ano para entender que as eleições acabaram, o governo de esquerda venceu, pode não ser a agenda que você gostaria, não é a que eu queria, mas é um governo que vem surpreendendo. E esse negócio de ser cabeça dura e de insistir, de esperar o pior e de não conseguir admitir a possibilidade de que o cenário poderia ser mais constitutivo, levou aí a cotas, hoje tem gente perdendo 10, 15, 8, 7, com um CDI de 13, é complicado. É mais. É isso. Tipo assim, eu vou até dizer, uma das coisas, eu sempre me impressiono com a minha capacidade de errar, entendeu? E ter que pensar diferente, ter que dizer assim, cara, eu errei isso, eu tenho que pensar diferente. Vou até fazer uma confissão aqui, eu votei no Bolsonaro na primeira eleição, na eleição do Bolsonaro ali de 2016. Eu vou ser sincero. Foi 18? Foi. Foi, óbvio. 16 foi o Trump. 16 foi. E cara, eu me arrependi, tipo assim, eu achei o governo, tipo assim, muita coisa me decepcionou enormemente, muita coisa que eu acreditava ali não veio. Eu tive que adaptar minhas crenças, eu tive que adaptar meus bilhões e eu aprendi ali o quão pouco eu sabia com relação, ou quão pouco eu sabia com relação ao que eu imaginava que poderia ser e o que efetivamente foi. E aquilo ali para mim foi uma lição de humildade no momento. E eu não cometi esse erro com o Lula. Quando veio a eleição do Lula, eu disse assim, as pessoas começaram a agir com o fígado, por exemplo, eu tenho na família muita gente que é mais de direita e começaram a buzinar no meu ouvido. Digo, não, não é por aí. Inclusive toda a visão, eu lembro, Valtinho, que você falou no teu programa, que as pessoas sempre erram o Brasil para baixo. Imagino que vai ser pior, ter sido melhor nos últimos anos, inclusive nesse primeiro ano do governo Lula. Não, nos últimos cinco, só para qualificar, nos últimos cinco, pega a previsão de qualquer grande banco ou grande asset, o PIB brasileiro foi subestimado em 3% da ONU em média. É uma barbaridade. E uma das coisas que eu mais apanho lá é quando eu falo assim, cara, essas pessoas me batem mesmo. Meus filhos nasceram fora do Brasil, nasceram quando eu morava na Europa. Eu digo assim, eu acho que as oportunidades dos meus filhos vão ser melhores aqui do que se estivessem deixadas na Inglaterra. As pessoas quase me batem quando eu falo isso. Mas eu acho que o Brasil está sendo subestimado há bastante tempo. Eu acho que as pessoas, eu acho que o mundo está deteriorando em vários aspectos institucionais. Só as Ivy Leagues aí recentemente, né? Você vê as Ivy Leagues, o que aconteceu ali, cara, que deterioro. Você não importa a sua ideologia, não importa a visão ideológica que você tem no mundo. Quando você deteriora institucionalmente, a mensagem é claro. E vai de cima para baixo. O que aconteceu nas Ivy Leagues, né? Que acabou gerando a pessoa de pênalti. A demissão aí, embora a de Harvard ontem, foi mantida, né? Uma grande surpresa. É um sinal de deterioração institucional. Dentro desse conceito, desde que eu cheguei no Brasil há 10 anos atrás, eu vejo as instituições brasileiras gradualmente indo para o lugar correto. Cara, a gente tem o Lula aqui, o PT de volta. Olha o PT de 2022, 23, o que era em relação ao PT dos primeiros governos do Lula em termos checks and balances, cara. Mas eu não tenho nem como me esconder, porque eu já admiti isso aqui na última live com o Salomão. Eu votei no Bolsonaro as quatro vezes, o primeiro e segundo turno, 18, primeiro e segundo turno agora. Quando o Lula fez o discurso de posse, eu falei, pô, legal. Quando vê aquela quinta e sexta, aqueles dois discursos, eu falei, pô, gato subiu no telhado. Aí vem o Haddad, que era a figura pelo qual eu não conhecia tão bem e não tinha enorme preço e traz um plano que a gente achou mega razoável. A gente falou, pô, peraí. E é um pouco o que você está falando. O cara se demonstrou mega razoável desde o primeiro dia. Foi subestimado, subestimado. Exato. Levando porrada da turma mais radical do PT e levando porrada do mercado. E aí o que a gente tem essa imagem aqui no que você está dizendo? Primeiro governo Lula, 6% de gasto do PIB ao ano, em média. Mesmo com aqueles 3,5% superado no primeiro ano. Segundo governo, 10%. Governo Dilma, mas assim, com o Brasil crescendo muito, ele gastou o que arrecadou. E a Dilma fez lá a nova matriz, gastou 4,7% em média e botou a gente naquela trajetória desgovernada. Quando você olha lá 0,6% com 2,5%, o que isso quer dizer? A reação emocional quando você viu o PT no governo, era até razoável, dado passado. Você falou, bom, vai vir entre 6 e 10, né? É o mesmo presidente, mas aí o Haddad vem, traz o arcabouço, o mercado tinha que ter falado, peraí, peraí, vamos dar uma avaliada disso aqui, é razoável. E em cima do que você está falando, eu tenho batido nisso. Quero te fazer essa provocação. Como é que é nos Estados Unidos, democrata e republicano? Aqui você está mais governo e uma agenda mais progressista de valores. Republicano, mais conservador, governo mais enxuto. O resto das matérias, olha o Biden com política internacional, olha o Biden em relação a Israel, o Biden em relação a Ucrânia, é uma política de Estado. O Brasil está ficando com essa cara. A gente viu, nós somos mais velhos, estamos bastante tempo no mercado. Não foi no governo PT, foi no governo Fernando Henrique que teve a banda diagonal endógena. A matriz econômica foi, a nova matriz foi da Dilma. PT propunha em algum momento calote da dívida externa, controle de capitais, congelamento do câmbio. Agora esse gap entre direita e esquerda estreitou. Isso não é ruim. E pessoal, não é que você não pode ser direita, você não pode ser esquerda, não é uma crítica um lado ou outro. Sinal de amadurecimento institucional. Eu queria trazer um ponto aqui, que é, será que o Brasil está indo bem ou ele não foi tão mal quanto esperava? Era isso que eu queria entender. Depende em relação a quem. Olha só, o Rui falou um negócio aqui fortíssimo para mim. Porque ele morou muito tempo na Inglaterra. Mas assim, você está falando de um país civilizado. Foi o maior império do mundo, até os Estados Unidos aparecerem. Tinha sido o maior império, quer dizer, desde o Romano, o maior império da história. Então assim, um povo altamente culto. Eu, tudo que eu gosto, né, de música, pelo menos fora clássica, tá? Criou rock, né? Criou rock, né? Criou rock, né? Criou stones, tudo. Não, e os filósofos, Locke, todos os filósofos em oposição aos franceses, né? Com uma visão mais liberal, Shakespeare, pô, é outro mundo. O pessoal tem que pegar a mochila, botar nas costas e viajar. Vai para a Turquia, vai para a África do Sul, vai para a Ásia, vai para o México. Vai conhecer o México, não vai só para Cancun. Vai conhecer a cidade do México, vai conhecer o interior. Você vai perceber o quão avançado é o Brasil. O Brasil é muito melhor do que se imagina. E o Brasil, que era mega atrasado, né? A gente ainda tem, sim, uma fronteira a ser conquistada no Nordeste e em partes do Norte. Mas olha o que aconteceu com o Centro-Oeste do Brasil. Virou o celeiro do mundo, pô. Então, assim, eu acho que o grande perigo para os gestores é não enxergarem para frente, para os próximos quatro ou cinco anos, a transformação que está chegando, que é gigante. E aí não interessa quem está... Claro, o gestor pode tirar, né? Errar e diminuir, botar um alfa negativo. Mas quando você tem um beta enorme, difícil tirar do caminho. Você discorde? Não, eu acho que o Brasil tem... Tipo assim, a sociedade amadureceu muito, né? Da sociedade que eu conheci quando eu era mais jovem, antes de eu sair do Brasil, para a sociedade que eu voltei no Brasil subsequentemente, e principalmente da sociedade, eu acho que dos últimos cinco anos do Brasil, a coisa amadureceu enormemente. Eu acho que mais acesso à informação internacional que veio com a internet, que veio até com o fato de que, de uma maneira ou de outra, a gente se desconectou das cadeias de televisão nacional e começou a consumir mais conteúdo internacional, começou a se preocupar mais ou entender mais o que aconteceu lá de fora, com o fato da tecnologia do celular também, que o celular é um instrumento anticorrupção imenso. Concordo. Antigamente, você fazia na sala que as coisas aconteciam e ninguém sabia o que acontecia. Hoje em dia, todo mundo tem medo, porque esse instrumento, na verdade, basta falar o teu entrevistado do governo Temer e o que aconteceu com ele. E o teu eleitor te espinafra no Twitter. As coisas estão ali, as coisas estão abertas. A mensagem mais interessante da entrevista com o Temer que a gente fez foi o arrependimento. Quando a gente falou no final, qual arrependimento você tem? Aí ele falou, poxa, deixei um risco enorme as pessoas entrarem com o celular na sala, que perigoso. Enfim, obviamente foi essa menção. Não foi bem o celular que o Joé Zé usou, mas... Eu lamento muito também o quanto na garagem, porque o Brasil estava decolando. Mas é o que acontece, era a cultura que você tinha, e que esse instrumento e outros instrumentos de tecnologia colocaram à tona o fato de que as pessoas se reuniam em salas e tomavam decisões às escuras, que eram contradas ao interesse da sociedade. Esse instrumento faz com que, não só o instrumento, a internet, você ter contas públicas abertas na internet... Não, você fazer um depósito gigante na conta de alguém... Imediatamente. Coaf pega na hora. Interpol também pega na hora. Então, isso tudo foi mudando a malha institucional. O processo ali que a gente viveu do impeachment e da Lava Jato foi um processo de amadurecimento institucional do Brasil. Então, hoje você conversa com as pessoas... Eu acho até... Eu vou falar, Walter. Eu acho até que as pessoas hoje, quando discutem esquerda e direita, mesmo os mais extremados, eles já conseguem sentar na mesa para conversar. Eles já conseguem sentar na mesa para conversar. Você vê só, o PT colocou no governo, no Ministério da Finança, um cara que era um tucano. O Haddad é um tucano disfarçado de petista. Você está roubando minha fala, Walter. Eu não sabia, Walter. Você pega o Haddad e pega o Taço Gereçat ou o Mário Covas há 40 anos atrás, é o mesmo posicionamento, centro-esquerda. Não é um cara... Não é um comunista. Eu espero que o Lula não escute a live que ele vai mandar o Haddad embora. Mas o Lula, eu estava com isso aqui preparado. Eu estava com isso aqui preparado. Olhando o que o Lula falou ontem, acho que ele falou para a claque dele, mas a melhor chance que ele tem de sair popular, de fazer um bom governo, é ouvir o Haddad. E por isso o mercado tem que apoiar o Haddad fortemente. Porque o maior risco para o Lula é o Lula. Então, assim, encontrou o Brasil num momento interessante. Acho que o governo Bolsonaro, com todos os tropeços, Paulo Guedes é muito espinafrado pelos gols que ele não fez, mas eu acho que a posição dele não era de centroavante, era mais de goleiro. As bolas que ele não deixou entrar foram fabulosas. E entregou para o Lula um país bem arrumado. Olha, a gente tem um dado sobre isso. Nós conseguimos trazer a inflação 8,7 para baixo a um custo de 0,3 do PIB. Não tem ninguém, ninguém no bloco desenvolvido ou emergente que fez nada parecido. O mundo desenvolvido conseguiu trazer a inflação 4% para baixo a um custo de 3% do PIB, em média. O mundo emergente trouxe a inflação 1,9% para baixo a um custo de 5,5% do PIB. Vou lembrar de novo. O Chile foi parar a economia. Exato. Nós trouxemos a inflação 8,7% para baixo e o PIB desacelerou 0,3. Então, assim, o Lula pegou isso. Qual é o nosso problema? Antes da pandemia, a gente devia 33% do PIB a mais que a média emergente. E isso graças à economista do ano. Foi o governo dela. Não, eu tento ser razoável com todo mundo. Foi um governo desastroso. Não é querer mal a pessoa. Foi desastroso. Gerou 18 trimestres. Recessão. Pessoas perderem emprego. Empresas quebraram. O Brasil deixou de crescer uma barbaridade. O custo disso, qual foi? É difícil estimar. Trilhões. E aí a gente devia 33% do PIB a mais que os outros países emergentes. Hoje a gente deve 21%. Então, assim, a gente saiu dessa crise com um gap 10% menor. Só que a gente ainda deve 20% a mais. E esses 20% a mais podem nos custar muito caro se a gente não cuidar do fiscal. Então, de novo, o Ministro da Dade merece todo o apoio. Não, concordo. Gênero no número de graus. Tudo bem que essa queda da dívida... Eu tenho um desafeto com o Guedes nisso. O Guedes, talvez, com o Campos Neto. Mas é na vista do investidor, pessoa física. Porque, na verdade, essa queda de dívida PIB, que o pessoal mais de direita fala com glória, foi as minhas custas do meu bolso. Sem dúvida. Porque a inflação foi a 10%. O Campos Neto me pagou 2% de juros. O juro real de menos 8%. E eu paguei para o Brasil ter uma dívida PIB menor. Sem horragem. Mas isso é até um tema que a gente certamente vai voltar mais tarde na live. Porque as pessoas vão me perguntar assim, como é que você resolve essa questão da dívida? O juro real brasileiro, em algum momento, você vai ter que pagar o juro real negativo de novo. Eu só não sei quando. Mas a gente vai ter que pagar o juro real negativo em algum momento, novamente. Os juros mais baixos, sem dúvida, aliviam. Nenhum demérito, tá? Porque os Estados Unidos pagaram o juro real negativo por uma década recentemente e ninguém falou nada. Bom, se a gente privatizasse a Petrobras, Petrobras mais PPSA, eu acho que a dívida PIB caiu uns 10%. Isso ia ser um golaço. Porque o cara que você menos espera que pudesse fazer isso, resolve fazer um down 180, pô, sai com o país voando. Mas não vai fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí